Bom, vocês já devem ter reparado como que as coisas estão se transformando e como hoje, quem dá as cartas, na verdade, é o consumidor. Ele define as tendências, o que ele quer e as empresas que conseguem captar essas dores é as empresas que conseguem realmente se desenvolver. Então, o poder mudou de mãos. Efetivamente, hoje, a solução é de dentro de casa da empresa para fora, e sim de fora para dentro. E é muito interessante perceber que a gente também tem que olhar como líderes, os colaboradores, o ecossistema todo tem que ser bom para todos. Então, poxa, será que esses talentos para eu conseguir retê-los, eles estão tendo uma boa experiência? Eles estão se desenvolvendo aqui dentro da minha empresa? Será que eles realmente reconhecem a importância e percebem a cultura que a gente quer transmitir? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ficar atento. O valor empatia é um valor que vai ser cada vez mais falado. Ele é difícil de ser praticado, mas necessita o quê? Treino. Façam isso e vocês vão começar a perceber como a equipe de vocês e a empresa de vocês vai ter um crescimento muito rápido.